Música 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 E a morte é a nossa grande mãe Onde 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 a morte é a nossa grande mãe Foi nas mãos de quem enfeitou 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 Foi Jesus nosso salvador Foi nas mãos de quem enfeitou 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 Foi que Jesus nasceu em Belém 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 E nasceu para o nosso peito, em Deus. Pois Deus, Deus Cristo já nasceu, ai ai ai. Ai vamos todos os pobres, ai ai ai. Ai vamos todos os pobres, ai ai ai. Música 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 Música